Café com TV, oferecimento, Hotel Fazenda Santa Felicidade, o paraíso é aqui, restaurante Pesca e Pag abertos ao público, venha conhecer e frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos, carne fresca todo dia. Entre os mares de morros de Minas Gerais, o Café com TV veio conhecer um distrito muito charmoso. São José das Três Ilhas, o vilarejo fica na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Hoje é um lugar tranquilo e pouco movimentado, mas tem histórias de riqueza e luxo do tempo do ciclo do café. Além da história daqui, o programa de hoje também vai falar de aerofotogrametria, um processo tecnológico que auxilia os produtores rurais em grandes extensões de terra. E você também vai ver um curso prático de produção de derivados do leite, queijos e iogurtes. É agora, no Café com TV, que já está no ar. São José das Três Ilhas é distrito de Belmiro Braga. Por aqui moram cerca de 200 habitantes apenas. Só que hoje a gente vai contar a história de alguns deles e também de um de seus principais moradores e fundadores, Antônio Bernardino de Barros. A rua principal do distrito leva o nome dele. Antônio Bernardino é o pai dos barões de Três Ilhas e de São José del Rei. Nessa rua existe o sobrado onde eles viveram. No período áureo da produção cafeira, o distrito chegou a ter cerca de 2.800 habitantes. São José das Três Ilhas pertence ao Vale do Café e, na década de 1860, as cidades localizadas nesse vale foram responsáveis por mais de 70% da produção mundial do grão, deixando o Brasil como líder mundial na exportação. Seu Antônio, conta pra gente um pouquinho da história aqui dos barões de São José. Bom, aqui foi fundado por Antônio Bernardino de Barros, no início do ciclo do café aqui na região. E depois esse senhor teve dois filhos, que foram plantadores de café e foram agraciados com o título de barão. Teve o barão de São José das Três Ilhas e o barão de São José del Rei. São José del Rei era o nome da cidade onde hoje era Tiradentes. Você tinha São João del Rei de um lado e São José del Rei do outro lado, do Rio das Mortes. Então, esse primeiro barão, o barão de São José das Três Ilhas, ele foi considerado, numa certa época, um dos maiores plantadores de café do Brasil. A gente tem estudos que foram feitos na época, ele foi uma das pessoas, um dos maiores possuidores de escravos aqui na região. Tinha mais de, eram 260 e poucos escravos. Todas as casas dessa rua foram tombadas pelo patrimônio histórico. Isso garante que as construções mantenham as mesmas características desde a época do período cafeiro. Caminhando por aqui, a gente consegue contar um pouquinho mais sobre a história de São José. As casinhas coloniais são delicadas. As cores e detalhes da arquitetura foram mantidas. O centro histórico está totalmente preservado e é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O casario atualmente abriga residências e alguns prédios comerciais, como o cartório e a única pousada que existe no local. E as ruas aqui de São José das Três Ilhas guardam também a história dos moradores. Eu vou conversar agora com o seu Afonso. Ele nasceu aqui e foi criado até os 10 anos aqui por essas ruas. O que o senhor lembra daqui de quando o senhor morou? Aqui era terra, essas ruas aqui. Existiam mais casas antigas. E eu lembro assim, viu, do meu pai falando, assim, valorizando esse patrimônio que a gente tem hoje. E na época eu não conseguia entender aquela preocupação dele. O pessoal está demolindo as casas. Onde a gente está aqui existia uma casa imensa que foi demolida. E o meu pai já tinha essa visão. Ele aqui pertencia a juiz de fora. Ele era dentista aqui. Então ele veio trabalhar aqui nessa... em São José. Ele gostou muito daqui. Acabou comprando um sobrado aqui que foi do Barão. O senhor inclusive nasceu no sobrado que pertenceu ao Barão. É, nasci ali. E o que que acontece? Meu pai tinha uma visão, assim, ele tinha uma cultura, através ele adquiriu. Além de ser dentista, ele adquiriu uma cultura através da leitura. Ele lia muito. Então ele tinha informação, conhecia o mundo todinho através da leitura. E ele lutou por isso aqui. Ele conseguiu o tomamento daqui. Várias casas iam ser demolidas. Inclusive a paroquial ele não deixou. E tem uma história também que ele comprou o sobrado porque eles iam demolir ele para reconstruir uma ponte em três ilhas que ela foi queimada na Revolução de 30. Então ele comprou para não ser demolido. Para preservar essa história toda. É, para preservar essa história. Quem também lembra da história de São José das Três Ilhas é a dona Luzia. Ela nasceu na cidade e saiu para estudar. E hoje escolheu morar aqui. A gente vai conversar agora com a dona Luzia. Ela tem 79 anos e mora aqui em São José das Três Ilhas. Dona Luzia, a senhora mora aqui agora, fixou residência há pouco tempo, mas vive aqui na cidade há muito tempo. Há muito tempo. Eu nasci aqui, meus pais moravam aqui e mudaram daqui para Rio Preto para a gente estudar. O meu pai tinha um sonho de estudar aqui. Eu só tinha até a terceira série primária, né? Aí nós fomos para lá. Depois que eu terminei o magistério, que naquele tempo a mulher podia só ser professora, não tinha outra profissão. Aí eu trabalhei, fiz concurso do Estado do Rio e trabalhei muitos anos no Estado do Rio. Mas todo fim de semana a gente vinha para cá. E depois eu mudei para cá definitivo em 96. Aí eu estou aí até hoje. E a senhora está me falando que a senhora viveu a época de fazenda aqui, né? É. Meu pai arrendava fazenda, que naquele tempo era arrendamento, que ele não tinha fazenda. Mas o pessoal do café quebraram, né? Então pôs as fazendas para arrendar. Aí meu pai arrendou várias fazendas aqui, morou em várias fazendas. Depois ele, o arrendamento dava uns 10 anos, o outro era 5 anos. Mas aí ele passava para outra, arrendava outra. Ele morou na fazenda das Palmeiras, morou na fazenda das Vastos Coqueiros, sabe? Aí a gente foi vivendo assim. E a senhora saiu daqui de São José para poder estudar. E o que fez a senhora voltar para cá? Ah, raiz. Eu fiquei, eu gosto daqui demais, sabe? Mas eu sou daqui, então eu gosto daqui. É natural que eu gosto daqui, né? Mas meus parentes, todos e todas estão aqui. Todo mundo quase é parente, né? A gente tem que falar assim, quase todo mundo é parente. Mas o meu marido, que nem era daqui, era de Governador Portela, ele adorava isso aqui. Tinha até um arruga com o nome dele ali. É? É. Eu tinha paixão por São José. Daqui a pouquinho eu continuo contando a história aqui de São José das Três Ilhas. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco eu vou mostrar para vocês sobre a tecnologia que está auxiliando os produtores rurais. É já, já! Quem chega em São José das Três Ilhas já se depara com a sua principal construção, a Igreja Matriz de São José. Muitas histórias são contadas sobre a obra da igreja, que é toda de pedra. Dizem que ela teve que ser finalizada com tijolos no topo da torre por falta de mão de obra escrava no fim da construção. Os detalhes nas colunas mostram o toque português da estrutura. E a pedra fundamental na entrada registra que a construção é de 1878. Seu Afonso, o senhor me contou que essa igreja foi projetada com moldes europeus, né? Não, ela foi projetada com, inclusive, um engenheiro que projetou ela, é da região aqui, é a Quetiliane Nery. E o projeto dela tinha mais uma torre para cima. E como a estrutura dela não suportou o peso, eles pararam ali, terminaram ela com tijolo. E na época que ela foi construída aqui, foi com mão de obra portuguesa. Os barões tinham muito dinheiro, os produtores de café, eles trouxeram mão de obra portuguesa para a construção dessa igreja. Aqui de dentro da igreja, a gente pode ver ainda mais a imponência de toda essa estrutura. E o seu Adilson, que vai conversar comigo agora, é um dos responsáveis por ficar com a chave aqui da igreja. Seu Adilson, conta para mim, qual é a história dessa igreja aqui? Olha, o que eu sei é que ela foi construída, a pedra inaugural consta na data de 1878, foi construída pelo barão do café, que mandou construir, e sei também que é mão de obra escrava. E aí, continua-se a história, que o arraial foi construído antes da igreja, logo depois que construiu o arraial veio a igreja, e está aí esse templo maravilhoso. E o senhor me falou aqui que aqui são feitas muitas festas, né? São feitas muitas festas, no passado faziam-se muitas festas, hoje em dia nós temos duas festas por ano, a festa do padroeiro, no dia 19 de março, e temos a festa da igreja em julho, a segunda semana de julho. O piso de madeira é da época da construção. A imagem do São José fica no centro do altar, ladeado pelo Sagrado Coração de Jesus e por Santa Teresinha. Pedras maciças formam colunas que sustentam os arcos, uma arquitetura forte e ousada para a época. Os quadros relembram as passagens da Via Sacra de Jesus. Essa mesma Via Sacra é relembrada nos passinhos construídos do lado de fora da igreja. Eles hoje estão em processo de restauração e por isso ficam fechados. Só que no entorno dessa igreja centenária, ainda tem outros detalhes interessantes a se observar. Aqui na frente da Igreja Batriz tem um detalhe muito interessante. É essa escultura aqui de um anjo querubim. A gente pode reparar que ela tem as asas quebradas, mas isso tem um motivo muito especial. Essa escultura não foi construída aqui, ela foi trazida pelos moradores. Alessandra, me explica qual é a história desse anjo. Então, dizem que ele ficava lá no cemitério e aí um dia ele caiu do túmulo do Barão. Ele ficava em cima do túmulo do Barão. Se a gente for lá, a gente até consegue enxergar um lugar que falta alguma coisa ali. E aí ele caiu e as asinhas dele quebrou, tanto que ele está sem asas. E aí dizem que os moradores trouxeram ele para cá, porque era um lugar que não tinha nenhuma escultura e que faltava alguma coisa que chamasse mais atenção na entrada da igreja. E aí acabou conservando, né? Conservando, é. Ele está aí desde sempre, pode ver que ele é solto também. E essa é uma história que eu sempre ouvi desde que eu sou pequena. Por falar em história que você ouviu desde quando você era criança, me conta um pouquinho da sua experiência aqui em São José. Eu sou nascida e criada aqui. Na verdade, nasci em Juiz de Fora. Fui em Juiz de Fora só para nascer, mas voltei para cá, registrada aqui. Saí durante um tempo, há quatro anos atrás, para poder fazer faculdade em Juiz de Fora. Mas sempre vindo todo final de semana e nunca deixei de falar que eu sou moradora de São José. Agora eu voltei, esse ano eu voltei, eu formei ano passado. E eu voltei para São José, estou morando aqui todo dia. E para mim isso daqui é essencial. Morar em São José é essencial. Vir em São José aos finais de semana é essencial na minha vida. Minha família, boa parte da minha família está aqui. E as minhas memórias de criança estão sempre preservadas. Agora a gente vai falar sobre a tecnologia auxiliando no trabalho do campo. Produtores rurais estão utilizando drones para poder observar problemas pontuais na lavoura. Isso ajuda o trabalho, principalmente em grandes extensões de terra. Olha só. Esta plantação de milho parece estar toda saudável. Está bem verde e pronta para produzir. Mas se vista de cima, por meio da aerofotogrametria, é possível detectar algumas alterações. Esse recurso é utilizado por produtores rurais para analisar áreas de plantio. Com o uso do drone, é possível identificar problemas pontuais na lavoura, de uma forma mais rápida e pontual. Essa tecnologia tem um resultado significativo, principalmente quando aplicado em grandes extensões de terra. O censureamento remoto é a arte, a ciência de observar os alvos, objetos, à distância. Ou seja, sem ter contato com o objeto. É importante porque eu posso fazer uma análise da vegetação, ou análise de determinados alvos que me interessam. A saúde, o vigor e correlacionar isso com a produtividade da cultura. No caso nosso aqui, o milho. Com o auxílio de câmeras específicas, como os de infravermelho e termal, é possível captar até as condições hídricas das plantas. Usando um programa de geoprocessamento, é feito um plano de voo. O drone semiautomático faz o voo seguindo as linhas programadas pelo analista. Depois do mapeamento, volta até a base. Nesse caso, são 1,8 hectares de plantação de milho. Foram tiradas 62 fotos durante o sobrevoo. As imagens aéreas do drone ajudam na agricultura de precisão. Essa tecnologia era inimaginável no campo há alguns anos. Agora, ela está cada vez mais acessível ao produtor rural. A agricultura de precisão é uma técnica que nos permite enxergar a variabilidade no campo e tomar as medidas corretivas exatamente onde existe necessidade de se tomar essas atitudes. O drone ajuda porque ele consegue, a partir do alto, ter uma visão de um todo. E esse todo ser utilizado para tomar as decisões corretas. Hoje, a Embrapa Gado de Leite tem pesquisadores que atuam na área. Os trabalhos desenvolvidos no campo experimental buscam, por meio do uso dos drones, pensar em ações de recuperação de pastagens degradadas e correção de solo. Os pesquisadores também buscam ajustar metodologias e definir um protocolo aéreo como melhor horário e altura de voo e precisão de imagens. Para o processamento de todas as informações geradas no campo, através do drone ou através de satélites, imagens orbitais, nós necessitamos de sistemas que façam a manipulação dessas imagens e nos dê as informações necessárias para o manejo da agricultura. No nível da agricultura 4.0, como ocorre hoje, onde você tem sistemas conversando com sistemas e possibilitando a tomada de decisão no campo. Então, os sistemas de informações geográficas, eles georeferenciam imagens e geram inteligência territorial. Para que o produtor rural possa tomar as atitudes necessárias à prevenção de doenças, à melhoria da produtividade no campo. Para os produtores rurais e profissionais da área, a Embrapa oferece capacitações pontuais sobre a aerofotogrametria. Para participar, as pessoas precisam estar vinculadas a instituições de ensino e ou cooperativas de produtores rurais. Os interessados precisam entrar em contato com a Embrapa e fazer o agendamento. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco eu conto para vocês sobre um curso de derivados do leite desenvolvido pelo Senar Minas. É já, já! O Café com TV está em São José das Três Ilhas. E antes de voltar a contar a história desse distrito de Belmiro Braga, eu quero te mostrar uma reportagem muito legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já pensou em produzir leite e queijo sem sair de casa? Pois é, o Senar Minas realizou um curso de derivados do leite com moradores do leste do estado. E a nossa equipe acompanhou. Dez alunos divididos em três grupos. Eles trabalharam pesado a semana toda para aprender a fazer sete tipos de queijo. Esse é o queijo prato. A gente fez ontem, esse é o processo de curamento dele. Ele tem que passar por esse processo para chegar a massa no ponto, certo? E a partir daqui, a gente já vai jogar ele na salmoura para que ele pegue um pouquinho de tempero, tenha um gosto, mas um saborzinho, né? Qual é o outro? Este daqui já é o queijo frescal temperado. Esse é o frescal temperado com orégano, um pouquinho de sal, certo? A gente já fez ontem também. Os dois foram feitos ontem. Acompanhamos um pouco o dia em que foi feito o iogurte. Foram 20 litros de leite, divididos em três recipientes. O primeiro passo foi adicionar 10% de açúcar e elevar a temperatura do leite a 90 graus para a pasteurização. O açúcar, como eu disse, o açúcar está vindo muito sujo, às vezes contaminado. Então, é importante para que você tire essa sujeira do açúcar, você coando antes, e também pasteurizando ele junto com o leite. Então, aí a validade do seu produto, do seu iogurte, no caso aqui, vai ser maior. O gelo é para baixar a temperatura do leite a 45 graus. Depois disso, é colocado o iogurte natural e tem que misturar. Mas, quando é que a gente sabe que está bom? Ele não pode ter pedacinho ali, ele tem que estar o leite, você vê só o leite, nem um pedacinho coalhado no meio lá, porque senão, no final da produção, a hora que você embalar, esses pedacinhos vão sair no meio dele. Ele não pode sair. Aí não dá qualidade. Não dá qualidade. Queijo é um universo. Existem vários tipos que vêm acompanhados de várias técnicas. A Elmira trabalha com requeijão há 15 anos. Mesmo tendo uma certa experiência com derivados do leite, encontrou dificuldade em um produto. A mussarela. Achei um pouco difícil. O iogurte feito nesta reportagem só ficou pronto depois de cinco horas. Ele precisou ser mantido em uma temperatura mais alta durante esse tempo para que as bactérias agissem. Ele vai para a caixa de isopor ou para alguma caixa térmica, porque tem que manter essa temperatura, porque essa bactéria gosta dessa temperatura mais alta para fermentar. Este é o segundo curso ministrado na região. O primeiro foi sobre recuperação de nascentes. Fazer a interação do homem do campo, trazendo mais benefícios para eles, porque a gente é uma parte muito sofrida. E aí a gente fez associação com esse intuito. Foi ótimo. Esse curso é muito bom. A orientação que a gente tem. A gente sabe aproveitar mais um pouco o leite que a gente tira, que não é tão grande essa produção. É muito bom. Gostei muito do curso. É um curso ótimo. A professora muito calma. A tia Silvana, como se diz a tia Silvana, muito calma, muito paciente para ensinar a gente. Então acho que deu para colher bastante coisa boa, sim. Hoje nós conhecemos São José das Três Ilhas, distrito de Belmiro Braga. O lugar foi importante na época áurea do período cafeiro. O sobrado, que pertenceu a São José del Rei, também abriga o cartório da cidade. Nos registros históricos guardados aqui, dá para acompanhar a movimentação da riqueza do distrito. E também o cadastro de eleitores, dentre eles, os ilustres filhos de Antônio Bernardino de Barros. Na época, eles tinham muitas terras. Então eles moravam nas fazendas, nas sedes das fazendas. Então eram muito isolados. E eles escolheram São José como um local onde eles pudessem se reunir para as festividades religiosas e sociais. Que teve o seu período de grandiosidade com o ciclo do café. Graças ao ciclo do café, esse dinheiro, que era um produto de exportação, esse dinheiro do café, que construiu o Juiz de Fora. Só que as maiores riquezas daqui ainda são as memórias de quem nasceu e vive nesse pedacinho de Minas. A minha geração foi uma geração muito privilegiada em São José, porque durante a minha adolescência, que eu também vivi aqui, a gente foi contemplado com um projeto cultural. E todos os pontos de encontro que precisava de marcar do projeto cultural eram aqui. Eu casei aqui. Vim casar aqui. Na igreja de São José? Na igreja de São José. Eu não morava aqui não, mas vim casar aqui. Então a história da senhora está toda aqui em São José? Toda aqui. A minha história é aqui. Eu só trabalhei fora, né? Estudei e trabalhei, mas sempre, como se diz, o umbigo está enterrado aqui. Meu pezinho está aqui, né? Está aqui. Eu brinco às vezes que eu saio de São José, mas São José não saiu de mim. O Café com TV chegou ao fim, mas você pode rever esse programa pela internet. O nosso canal é TV Alterosa, zona da Mata e Vertentes. Siga a TV Alterosa também pelas outras redes sociais. No domingo que vem eu volto com outras histórias para você. Até lá! Café com TV. Oferecimento. Hotel Fazenda Santa Felicidade. O paraíso é aqui. Restaurante Pesca e Pag abertos ao público. Venha conhecer. E frigorífico Cruzeiro do Sul Alimentos. Carne fresca todo dia. Tchau, tchau.